Opa! Nesse vídeo você vai ver Centro de Neves, gente. Isso aqui é vindo da BR-040, né? Tipo de Sete Lagoas, de Contagem. Aí você chega aqui, ó. Que é a igreja agora, você passa pela Igreja Universal do Rio de Janeiro de Deus. Acho que é o edifício maior religioso que tem em Neves. O edifício porque tem muitas igrejas grandes aí, que é a igreja católica, né? A igreja católica. E a igreja, aquela igreja da pastora André, que é Monte Sin Raiva S, lá na igreja, ela é enorme, né? Então, vamos acabar. E eu vou voltar para dentro do carro de novo, porque é perigoso até de ser voltado, né? Então, aqui é a nossa igreja santa e católica, apostólica romana, bem no centralizado de Neves. Aí você vê a placa Eu Amo Neves, posto de gasolina, bem tradicional aqui. Então, vamos virar aqui, né? Mas cuidado para não ser multado. Teve um colega meu que foi multado, que estava pegando o celular. Mas acho que é o guarda, acho que não é aquilo. Aqui, olha lá, a câmera que pegou ele, não. O guarda deve ter filho dele, que ele fica usando o celular. E montou, né? Aqui, gente, é sentindo.